de Salamanca se especializou no estudo dos direitos humanos e criou uma grande escola internacional de estudos interdisciplinares sobre o tema. Muitos dos especialistas que participaram do Congresso e que agora fazem parte deste livro-tributo ou tiveram uma ligação direta com o programa de doutoramento Passado e Presente dos Direitos Humanos, criado e dirigido pela professora Marister Martínez Quinteiro, ou colaboraram com atividades de pesquisa ou com os congressos internacionais sobre a história dos direitos humanos, promovidos por ela em colaboração com várias entidades nacionais e internacionais, inclusive a nossa. Serve esta publicação, em sua honra, para reconhecer sua enorme tarefa e dedicação à academia no sentido mais amplo, não apenas fazendo seu trabalho como professora e pesquisadora e executando posições gerenciais, mas de se envolver em uma criação de maneira muito pessoal de redes internacionais de trabalho para o estudo dos direitos humanos, na adoção de linhas de pesquisas pioneiras neste campo, na abertura de temas inéditos, bem como na direção de inúmeras pesquisas para as quais se dedicou com incomum abnegação e dedicação, gerando assim uma estreita relação de ensino e amizade com seus alunos de doutorado e deixando uma marca profunda em todos e em cada um deles. A seguir, acrescentamos alguns destaques da imensa carreira profissional da professora Maria Ester. Ela foi licenciada, como eu disse, em filosofia na Universidade de Santiago, e letras, né? Graduada em licenciatura em Santiago de Compostela, doutora em filosofia na Universidade de Salamanca. Ocupou diversos postos como docente, desde 1970. Ela iniciou como ajudante de classes na Universidade de Santiago, depois contratada como adjunta em Salamanca em 1970, depois adjunta interina, depois titular a partir de 1983. Ela compôs o corpo de professor...